E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta para mais um vídeo especial de novo experimento, jogando uma raque de Game Boy Color. E dessa vez, galera, Pokémon Amoros. Sim, galera, Amoros. Que tem, galera, um pequeno defeito. Ou eu deveria dizer, galera, uma peculiaridade, porque não é necessariamente um defeito. Ela está, galera, em coreano. Sim, galera, coreano. Eu acho que, para nós brasileiros, podemos chamar isso de defeito, galera, porque eu não acho... Talvez eu esteja... Nossa senhora, quanta opção aqui, maluco. Talvez eu esteja, galera, preconceitualizando vocês, mas acredito, acredito, que seja uma língua que a maioria de nós, a galera, não saiba traduzir. Quem está assistindo aí, acredito eu, que não saiba a galera coreano. Tudo bem que tem uma onda aí de K-pop, né? Muito adolescente gosta, blá. Eu gosto também, galera, dos femininos de K-pop. Eles já sabem disso, inclusive. Mas eu não acho que o povo saia por aí sabendo coreano. Mas, de toda maneira, galera, vamos começar aqui. Porque a gente pode, galera, jogar, mesmo não sabendo de nada que está acontecendo. Essa é a beleza de Pokémon, porque conhecemos mais ou menos, galera, quais são os controles. Podemos, então, jogar aqui na loucura. Pelo menos o Nubia Experimenta podemos fazer. Na série seria difícil. Mas, galera, o Nubia Experimentazinho bem legal, a gente pode dar uma conferência aqui. Esse é o nosso rival, vamos colocar, galera, de nome pra ele esse aqui. Qual vai ser o melhor nome pra colocar nele? Essas duas casinhas aqui, voadoras. Vamos colocar esse aqui, galera. Vamos colocar esse aqui, sim, é ele. Ou seja, esse aqui sou eu. Ah, pensei que era ele. Esse era o rival, porque me apresentou depois. Então, pegar, galera, a poção é difícil aqui, né? Seria um desafio, em tanto. Ai, ai, vamos embora, galera, da minha casa, falar com a minha mãe aqui. E esse jogo, galera, tem uma história diferente. Tem, galera, também, segundo eu li na descrição, Mega Evoluções. Ok, né? Algumas até, aparentemente, fakes, pelo que aparecia lá na imagem, de sugestão. O que é um tanto quanto peculiar. Agora, vamos descobrir, galera, talvez alguma dessas coisas aqui, durante o Gameplay em si. Não acredito que as Mega Evoluções vamos chegar a ver, entretanto, né? Tem uma rotina diferenciada, galera, a ver. Interessante. O mapa parece igual, né? A princípio, parece idêntico. Deixa eu conferir aqui. Quase que eu falei, o mapa parece igual, né? Nesse português maravilhoso. Faltou pouca coisa. Temos um Tórax, que é aqui. Eu fiquei meio triste, galera, ontem que foi comprar pão. Aí, o cara disse assim, né? Perguntei qual era o preço do pão e tal. Aí, o cara perguntou assim, se era 3 pão ou 3 real. Aí, eu falei, 3 real. 3 real? Porque o cara falou, galera, repetiu o que ele disse. E falei, 3 real. Que tristeza. Vamos lá, então, pegar aqui o Tóxiquezinho. Quase que eu falei, 3 reais. Mas aí, ficar meio sem lógica, sabe? Vou falar isso depois. Vamos lá, então. Tem um Charmander aparecendo aqui, galera. Mas, na verdade, é um Tóxique. Na miniatura. Como é que eu faço pra confirmar aqui? Acho que é assim. Ok, sei lá. Vamos prosseguir aqui, galera. Vamos prosseguir. Pegamos o nosso Pokémon, galera. Só que em Pokémon, curiosamente, galera. Quando você tem 3 Pokémon, você tem 3 Pokémon mesmo. Pokémons, né? É triste. Mas eu prefiro falar Pokémon, se eu gosto mais. Deixa eu passar pra cá. E aí, Rogério diferenciada? Falei, tu vai chutar minha bunda também? Ou tu é mais tranquila? Não, chutou minha bunda do mesmo jeito. Porque é a menina, galera. Aqui, eu pensei que ela seria um pouco mais gentil. Mas, quem disse? É a Ronda Rousey, galera. Chutando minha bunda aqui. Vamos continuar pra cá. Se bem que a Ronda Rousey já se aposentou. Agora ela luta, luta de mentira. Vamos passar pra cá. Continuar por aqui. Subir mais um pouquinho no mato. Vamos ver os Pokémons que tem aqui, galera. Por falta de oportunidade mesmo. Deixa eu ver que golpe esse aqui é o Scratch. Nice. Vamos aprender, galera, algumas coisas aqui. Dos golpes que eu posso dar. Mais uns Scratchzinhos aqui. Mas, deixa eu passar pra cá. Continuar mais um pouquinho por aqui. Talvez, talvez, algum Pokémon interessante. Algum Pokémon diferente. Algum Pokémon legal. Level 4, galera. Porque ainda é um pouco perigoso, né? Na verdade, é um todo quanto. Mas, vou tentar vencê-lo aqui. Acho que foi crítico isso, né? Uma porrada mais dolorosa do que eu imaginava. Mas, agradeço por isso, né? Que vamos agilizar uma batalha aqui importante. Pensei que ia pegar o level 6 aqui direto. Acho que me enganei. Acho que me empolguei demais. Zigzagum. Será que dá pra ganhar aqui? Com mais um crítico? Acho que dá. Ainda tá... Em caminhar... Não. Vamos embora daqui. Vamos garantir, galera, essa tranquilidade. Por favor. Esse, talvez, fosse um pouquinho mais seguro de ganhar. Mas, não. Na situação em que nos encontramos no momento. Deixa eu pegar uma berryzinha aqui. Será que eu vou conseguir usar essa berry, galera? Será que eu saberia usar? Será que eu decifrarei os códigos aqui da Matrix? Que é o coreano? Eu não sei. Vamos entrar aqui na enfermeira. Vamos lá ver. Falei melhor, joia, rapidinho. Falei melhor, joia, minha querida. É nóis. Obrigado, minha flor. De nada. Ok. Sushi e sashimi pra você também. Mentira. Japonês. Não diguei pra você. Olha só umas palavrinhas de correndo. Porque eu acompanho muito na K-pop. Eu sei algumas coisas. Eu sei... Você sabe muito, hein? Tá sabendo bastante. Espera aí que eu sei. Deixa eu só lembrar. Faz um tempinho que eu não vejo. Faz algum tempinho que eu não vejo. Então a gente tá um pouco desgastado. Mas eu sei. Por exemplo, eu sei oi. Só que agora me fugiu. Como é que eu errei corinho. Ai, ai. Boa, Nubi Gamer. Vasto conhecimento. Esse seu, hein? Vamos lá bater aqui mais uma vez. Vamos lá. Mais uma porradinha. Na cara dele. Ok. Derrotamos ali todo mundo. Deixa eu voltar na enfermeira. Não tem muita batalha pra fazer aqui. Na verdade, obrigatória. Podemos seguir. Pegar nossos frutinhos. E chegar lá. Primeiro a gente tem o cara das frutas aqui, galera. Deixa eu trocar a ideia aqui com ele. E aí? Palhaços. Maravilha. Continuar aqui. Espera aí. É um lugar diferente. Ah, não é idêntico, galera. Será que tem alguma batalha pra fazer aqui? Isso é um pouco perigoso pra mim, na verdade, né? Ok. Até agora eu tô tentando, galera. Que eu tô jogando aqui com vocês. Me lembrar. Isso aqui serve as frutas, né? Não sei o que eu tô fazendo. Acho que eu joguei fora, galera. Sem querer a fruta. Eu acho bem isso que eu fiz isso. Tem alguém batendo na porta. É sério mesmo? 2018? No meio do jogo aqui! Vou lá atender, galera. Pode ser importante. Ok, galera. Voltei. Não era nada importante, não. Quer dizer, mais ou menos. O cara tava perguntando aqui se a galinha dele subiu no meu quintal. Parece quase uma música, né, galera? O peito do meu pai foi jogar galinha do vizinho, mas foi de fato o que aconteceu. O cara apareceu, perguntando se a galinha dele tinha subido e entrou no meu quintal aqui. O que aparentemente não aconteceu. Vamos lá, então, falar com o nosso querido professor aqui. E eu lembrei, galera, o oi em coreano. É anoaz... Anoazenion... Hano... É quase isso. É... Anoazenion... Hanoazenion... É algo parecido com isso, galera. Entendeu? Se vocês procurarem, vocês vão ver que é algo que lembra o que eu acabei de falar. Mas lembra vagamente. Anoazenion... Anoazenion... Alguma coisa assim. Isso é o oi em coreano. Eu lembrei, galera, durante a procura da galinha do cara. Ok. Fiquei enquanto procurava a galinha tentando me lembrar. Que coisa maravilhosa. Que loucura. Vamos lá, então, voltar pra cidade, galera. Eu pensei que ia ser diferente, mas acabou não sendo, não. Tanto quanto usual. Aqui, essa parte aqui. Vamos lá enfrentar o Silcon. Queria perder pelo menos o Ender antes de enfrentar o maluco. Essa batalha deve ser tranquila pra mim. Aquilo não deve, galera, rechaçar os meus golpes, né? Ele deve simplesmente endurecer e resistir. Nossa, mas o meu segundo golpe já não fez dano nenhum, hein? Esse já foi um pouco melhor. Esse já me animou um pouquinho mais. O outro tinha me deixado até com uma depressão já, né? A gente tá tudo bem. Não tá progredindo legal. Mas dá pra ganhar aqui sem muito sofrimento. Beleza. Pegar um level 7 antes de chegar lá pra enfrentar a nossa rival. Que não é a Rogéria Clássica. Aparentemente. Vamos entrar aqui no mato, mas é bem difícil, galera. Como é uma língua com outro alfabeto... É um desafio bem maior, né? É impressionante. Mesmo você não sabendo uma língua com o seu alfabeto, você pode procurar, né? É facilzinho, colocar lá na internet, por lá. Mas quando o alfabeto é diferente, é tenso. Vamos lá, então. Ok. Eu acho que muita gente, né? Galera que acompanha o canal, gosta de anime, quer aprender japonês, por exemplo. Deve ser tenso nesse sentido aí também. Deixa eu passar pra cá. Entrar aqui e falar com a enfermeira Joy. Eu também quero aprender um pouquinho de japonês. Lá pra falar com a enfermeira Joy, né? Tranquilamente, ali. Assim, sem nenhum obstáculo. Sem precisar de um intérprete. Seria complicado agora ir num encontro romântico com o intérprete. Ok. Vamos lá, então. Enfrentar aqui. O Rumpel e pegar esse level 5. Ou melhor, esse level 7. Level 5. Level 7 conquistado. Aprendi um golpe novo aqui. Não, não aprendi nada. Vamos lá tentar enfrentar a galera menininha. Vamos tentar enfrentar sem usar. Minha poção, né? Porque eu não tenho poção. E sem usar a fruta, porque eu não sei usar a fruta. Então, vamos tentar só. Com a nossa cara e com a coragem. Ela tem um xinxá. Ele vai ver assim. Ah, mas eu aprendi o golpe. Mas deve ser o Ember mesmo. Eu achei que eu não tinha aprendido nada. Ele bate primeiro. Esse é um problema. Mas eu bati mais. Ok. Bate mais aí de novo. Ele não bateu mais não, hein? Eu acho que vou ter que usar agora a fruta. Mas eu não sei usar a fruta. Dá certo um crítico aí, xinxá. Ainda bem o quanto de dano oportuno 4. É exatamente o que eu tenho agora sobrando. Eu tenho que usar a fruta. Mas como é que eu uso a fruta? Ah! Ok! Usamos! Parabéns, eu mesmo. Muito bom. Muito bom, muito bom. Derrotamos a Léa Misteriosa. Teve uma partezinha, galera, ligeiramente diferente aqui. Mas, por enquanto, é basicamente a história usual. Com alguns pokémons diferentes. Aqui, vamos lá, galera. Voltar para ver se tem algo de diferente relação ao professor ali. Creio eu que não deva ter nada muito diferenciado, não. Deixa eu pular por aqui. Voltarmos para a cidade. E é isso, galera. Chegamos aqui de volta para a cidade. Falar com o professor rapidinho, né? Com o policial. Para perguntar o nome da pessoa. Porque eu vou saber, galera, dizer exatamente qual o nome dela. O nome dela é esse aqui. Ok. Exato. Não, esse aqui eu não posso colocar. Ah, já acabou. Já acabou. O espaço do nome já acabou. Será que isso aqui faz algum sentido, galera, em coreano? Provavelmente não. Provavelmente isso aqui deve ser impronunciado. É. Mas beleza, galera. É isso. Vamos terminar esse vídeo por aqui. Porque eu acho que eu não consigo, né, galera, ver muito mais coisas aqui. Nós conseguimos ter um interessante noção de como é o jogo. Muda um pouquinho os mapas, mas nada muito brusco. Muda a história também no mesmo sentido, no mesmo pegada. Coisas pequenas, mas não muito perceptíveis. Sobretudo quando você não está entendendo o idioma, né? Original. Mas fica claro que muda, sim, alguns aspectos. Muda alguns pokémons também. Queria saber um pouco mais, galera, dessas mega evoluções. Porque tem um Pikachu muito louco lá, entre as imagens descritas. Entretanto, nós vamos chegar a esse ponto com certeza. E é isso. Esse, galera, certamente não é um jogo que muitos de vocês devem se interessar por jogar. Pelo menos acredito eu que não. Já que a gente está numa língua curiosa. Então, essa, se não der experimento aqui, serve mais para vocês terem uma noção de como é o jogo. Conhecer um jogo diferente. Que provavelmente vocês não conhecerão através da jogatina normal, né? Porque, galera, nesse idioma, só aí quem é familiarizado com os coreanos. Quem sabe falar Aniwa Zenyon da maneira correta. Beleza? É isso. Um grande abraço a todos. E a Aniwa Zenyon é ótimo. Parece que eu estou, agora, sei lá, com algum tipo de catarro no nariz. Ah, não, Aniwa Zenyon. É isso. Abraço. Quer pra deixar o gostei aqui embaixo? Agradeço. Coloquei o compartilhamento de rosa nele. Se inscreva no canal. E clicar na sinetinha. Seja muito bem-vindo. Abraço a todos. E foi. Esse vídeo foi mais doido do que o normal.